Digo outra vez, juntas de freguesia, que é para depois você saber o pranto. O que é que eu disse, já não me lembro. A paz da confiança que também tem nos candidatos. Candidatos, pronto. Deste modo, não tenho dúvidas, em face do projeto autárquico do Partido Social Democrata, que as bases para um excelente trabalho, um trabalho que se impõe de necessária mudança, para que, em definitivo, após quase quatro décadas de governação CDU, possa, nesta medida, haver finalmente uma mudança, uma mudança com um voto no Partido Social Democrata, mudando, assim, com rumo as coisas no conceito social. Nesta parte não foi boa.